Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui da Bíblos Planejados. Hoje é um Bíblos Responde. A gente vai responder uma das perguntas que vocês vivem mandando pra gente lá no nosso Instagram da Bíblos. Aproveitando, segue a gente lá que a gente posta projeto e obras todos os dias. Uma pergunta que vocês sempre fazem pra gente é o que é MDF? MDF é o material que a gente utiliza pra fazer os nossos móveis aqui na Bíblos. O MDF é uma placa de média densidade. Ele é uma aglutinação de fibras de madeira juntinhas com alguns compostos sintéticos pra que ela fique assim, sólida. Ela pode ser feita de várias espessuras, então a gente consegue compor os nossos móveis com as espessuras diferentes que a gente tem. E aqui na Bíblos a gente usa tudo 100% MDF. As fibras que são utilizadas pra fazer a placa do MDF, elas são de árvores de reflorestamento. Ou seja, o nosso material aqui na Bíblos, ele é ecologicamente correto. O MDF, ele é super resistente pra fazer as estruturas dos armários, mas o que é super importante é que ele é perfeito pra fazer as portas e as frentes de gaveta. Porque ele aceita e recebe muito bem as furações pra gente colocar, as dobradiças e as ferragens. Além disso, o MDF é um material super bacana porque ele não sofre com a variação de temperatura ambiente. Ou seja, ele não fica expandindo e contraindo com o calor e com o frio. O que é legal que mantém a segurança e a estabilidade do material. A placa de MDF, ele tem esse acabamento bem lisinho, que é perfeito pra gente dar a nossa pintura de laca, que é, por exemplo, a nossa linha provençal. Como a superfície é bem lisinha e não é porosa, a pintura fica bem homogênea e uniforme. Aqui na Bíblos Planejados, então, a gente optou por trabalhar só com MDF. Então, todos os móveis são 100% MDF, tanto a estrutura, quanto as portas, todo o acabamento fica perfeitinho. Conta pra gente se vocês têm mais algumas dúvidas, alguma coisa que vocês querem saber sobre o nosso material, nosso orçamento, processo. Pode perguntar aqui no vídeo, no nosso Instagram. Aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Tchau! 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 Obrigado.